No outro jogo da noite, a atual campeã Três-Rios superou Sapucaia. Partida movimentada com estreia de treinador e recorde em quadra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e gol! Sim, com apenas seis segundos de jogo, João abriu o placar para Sapucaia. Foi o gol mais rápido que se tem registro na Copa Rio-Sul de Futsal. Até então, a marca era de Caio de Quatiz, que havia balançado a rede aos sete segundos contra a Rezende em 2017. O professor vem pedindo a gente muito para treinar nessa jogada de saída de bola. E, graças a Deus, eu fui feliz em poder acertar o chute e acabar marcando. Era um início promissor de Sapucaia. Jogando de azul, o time retornava à competição depois de ter ficado de fora da edição do ano passado por punição. A expectativa está enorme, né, cara? É uma estreia para começar com o pé direito, né? Enfrentar o atual campeão. Mas do outro lado estava Três Rios. O time a ser batido. Uma equipe com a velha e fiel torcida. E um novo e ansioso treinador. A ansiedade da estreia é natural. Rafael Alves, o Rafael Boteco, estreou como técnico da cidade. Ele foi anunciado terça-feira, um dia depois da saída de Henrique Biagi. Como jogador, foram 18 copas com três títulos. Um por Vassouras e dois por Três Rios. Agora, o Rafael espera que toda essa experiência ajude na nova função. A gente sabe que é o primeiro jogo e no decorrer da competição que a gente vai encontrar o nosso melhor futsal. Então, é ter paciência para poder primeiro se encontrar dentro da partida, para que a gente possa, assim, seguir na busca do resultado positivo, que é importante. E o gol relâmpago não assustou Rafael nem o time da casa. Cauã empatou. E Davi virou para Três Rios. Sapucá empatou com Alex, o xarope. E no último segundo do primeiro tempo, Vinícius colocou os anfitriões na frente de novo. Era o clima perfeito para a surpresa do intervalo. As meninas de Três Rios, campeãs do torneio início no último sábado, apresentaram o troféu à torcida. No segundo tempo, mais festa. Davi fez o segundo dele. E Arthur fechou a conta. Três Rios, cinco. Sapucá é a dois. Esses gols foram muito importantes, né? Para ter ajudado na vitória. E por tudo que ocorreu aí também nas últimas semanas, dar aquela força para o grupo, que é o incentivo para o professor Boteca aí agora, que está no nosso comando. E vamos trabalhar mais para buscar mais jogos aí, vitórias. É, não abaixar a cabeça, né? É o começo da competição. E a gente vai buscar.